Meu Deus, meu Deus, poderoso esse nome e Madre é maior do que Ele eu tenho Não tem, não tem, não tem, não tem Porque Ele é investido, Ele é inigualável E pra sempre ele rezará E ele é o reino, e ele é a colônia E acima de nós, de todos os que ele está Porque o reino é o reino, o reino é o reino E ele é o reino, e ele é o reino